Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Com essa paisagem linda que eu começo o vlog de hoje Nós estamos em um mini zoológico E aqui tem um parquinho, que é a parte mais interessada Pinguim, quando fala pinguim japonês? Pinguim Oi pinguim filho, ele cagou Ué, faz parte não? Por isso que a água fica hoje Laysa, você viu filha? Ele cagou a fiel Ele cagou, esse fio cagou como ele A primeira vez que está feliz que viu o pinguim, ele já está feliz que o bicho cagou Olha, ele está cagando Você gostou, velha? Você viu o pinguim? Aham Você viu o pinguim? Aham Você voou antes, tá? Antes, tá? O que é isso hoje? Ele vai comer a cabeça Aquele pinguim que estava com 12, um atrás estava com a boca aberta e ia comer a cabeça do pinguim Pinguim Você viu o pinguim? Então eu sei que quando está aqui, deu pra vender Um sentimento Ah, meu sogro, youtuber, tá filmando? Uau, tamanho dessa girafa Eu tava pousando aí, eu tirei uma foto É um banquinho, fica bem do lado ainda, as girafas E aí embaixo, que empregalhinho Eu tenho medo disso, gente Lá é um parque, ó Não, Mi Tá fugindo? Você passou a mão, Luiz? Eu passei Esse seria o quê? O pônei Eu entendo super, entendeu? Vem, filha Esse dá pra você andar, né, filho? Dá Acabei de descobrir que eu não entendo nada de animais Não sei o que que é o quê Ah, porquinho! Oi! Porquinho! Depois das duas da tarde, as crianças podem pegar eles Aí eles sentam aqui e eles dão um perquinho no colo deles E aqui é o quê? Acho que... O quê que é o quê? Esquilo, eu acho, não sei o nome É esquilo Esquilo japonês Ai, que bonitinho Olha que barrentinho Que bonitinho Olha que bonitinho Olha a filha Como é esse? Chama esse Ah, não... Vai ser louco Tchau Que emocionante, hein, filho? Radical Agora eu estou naquele mesmo lugar onde eu dei início ao vídeo Que eu estou esperando a minha amiga dar mamar para o bebezinho dela Eu estou aqui com a Liza Que também já dormiu E estou aqui olhando Ver se eu consigo ver o Ítalo Porque os olhos vão andar de pedalinho, ó Só que ia demorar ainda para chegar a vez deles Então eu não sei se eles já estão na água ou não Estão lindos aqui Olha eles aí Parece que o Ítalo está com um pouquinho de medo Segurando fortemente ali A melhor hora do dia Pediu os camarãozinhos de entradinha Limpo Camarão frito Com esse molhinho aqui Delícia O da Liza é esse aqui, mas ela não quer comer Não quer, né, bebê? Tá gostoso Bom, né? Tô cansadinha Tô cansadinha Acabamos de chegar em casa Subi aqui para fechar as cortinhas E, gente Eu nem filmei muito para vocês Porque Nós fomos no zoológico Porque a gente queria mostrar os bichos para a Liza, né? Mas a gente já não gosta muito dessa ideia de lá Bicho preso e tal Mas mesmo assim nós fomos Aí os bichos pequenininhos Eles estavam super bem cuidados, sabe? Ainda dava gosto de você ver Mas os maiores Os leão Essas coisas assim Estavam bem feios em judiar, sabe? Deu muita dó Deu uma dorzinha no coração de ver eles lá Assim Aí eu não consegui nem filmar para vocês Porque acho que não Não seria legal E Lá no restaurante também Só filmei o meu prato Porque o Ítalo estava sentado na outra mesa Com o amigo dele E o prato do Luiz Henrique demorou para chegar Olha o meu relógio, que lindo De coruja Oi Ó Lindo, né? E É por isso que eu não filmei Aí agora Eu vim aqui, né? E eu tirar essa blusa aqui que eu tô E vou aproveitar e vou mostrar para vocês Duas blusas e um vestido que eu ganhei da loja Raul Eu vou deixar o nome da loja aqui Ontem eu ia gravar Eu saí para jantar e eu ia gravar um vídeo, sabe? Se arrume comigo e mostrando a roupa que eles me deram de presente Só que acabou que esfriou muito E daí não dava para vestir o vestido, né? Que eu peguei justamente para ir nesse jantar Aí eu acabei tendo que ir com outra roupa Mas eu vou mostrar agora para vocês, né? Porque é bem diferente Vocês vão ver o estilo da blusa e do vestido Eu acho que são estilos bem diferentes, sabe? Então se você gosta de roupas mais diferentes Assim, de umas blusas mais diferentona Entra lá nesse site que vocês vão ver muita coisa diferentona Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link, né? Dos produtos que eles me mandaram, tá bom? Se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha na loja A primeira blusa foi essa daqui, ó Ela é de lãzinha Olha como que é a manguinha dela Ela é assim E a parte de baixo também é, ó De babadinho E aqui também tem babadinho Eu achei que para mim ela ficou grande Ó Eu sou muito pequenininha aqui, gente Então para mim é difícil achar a blusa que dá certo, tá vendo? Essa costura tinha que ficar aqui em mim Olha aqui Mas eu amei esse modelinho, ó Bem diferente, né? Ó Se você coloca com uma calça justinha igual a que eu tô Fica bem bonitinho, ó E ela é muito quentinha Muito quentinha O que vocês acharam? Comenta pra mim depois O que vocês acharam? Gente, essa aqui já é uma pegada mais chique, ó Ela é igual linha alta E ela é muito justa aqui, ó E daí Aqui ela é justinha Aqui ela já desce mais soltinha E olha a manga Que linda Olha Deixa eu abrir essa assim pra vocês verem Que linda Bonita, né? Olha O que vocês acham? Gosta desse modelo? Ela é mais curtinha também, ó Tô com uma blusinha por baixo Mais justinha Tem que usar, acho que com uma calça assim Mais sequinha mesmo, né? Porque como ela é larguinha aqui, ó Se você coloca com outra calça mais larga também Talvez não fique legal Mas Assim, por exemplo, com essa calça Eu usaria tranquilamente Bonita, né? Gente, e por último Olha o que eu queria ir jantar com esse vestido Ele tem essa golinha aqui, ó Essa pegada mais socialzinha Com esse Essa estampa aqui Que eu não me recordo o nome A manga também, ó E Olha a barra Ah, ele tá amarrotado assim Porque eu já lavei Tanto esse vestido Quanto as blusas Eu já lavei Eu já falei pra vocês Que eu faço isso Pra mim poder falar Da qualidade do tecido, né? Então por isso que eu já lavei, ó E olha atrás Como ele fica certinho, gente Olha Não liga que tá amarrotado Porque eu ia usar ele Mas como eu não usei Mas olha Ele fica certinho no corpo É muito lindo Eu me apaixonei por esse Ele fica, ó Ele fica todo certinho Justinho Olha Não é lindo demais? Eu amei Olha Ah, garoto Muito bonito, né? Me senti garoto importante Com essa roupa aqui, ó Não tô? Senhora Apoliana Ai, deu um nó no meu cabelo Senhora Apoliana Ah A blusa A vermelha e a cinza É tamanho único E Esse vestido aqui Eu peguei o XS Tá? O menor número que tinha Eu peguei Ele é daquela malha que Meio que estica, assim Então Por que eu tô falando isso? Porque geralmente Roupa da China A gente acaba pegando Um número maior, né? Já que a gente sabe que O número deles é pequeno Porém Esses tecidos assim Que esticam Eu acho que vale a pena A gente pegar o nosso número mesmo Porque daí fica bem certinho No nosso corpo, né? E eu amei isso aqui, gente Olha Muito lindo, né? Deixa a gente com um popozão Ficou bem bonito Eu gostei bastante Tô me chamando Oi 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 Tá, pode me mostrar Porque eu tô com a tronha Você já tomou banho? Eu vim mostrar as roupas Que a gente ganhou E você? Você já tomou banho? Não Ainda não, né? Vamos tomar banho com a mamãe? Ai, Luiz Não comei Me deu um soco nas costas Você gostou do nosso dia? E o que você achou Dos animais impresos Lá do leão? É triste, né? Trava triste, né? E o tigre, magro Também, né? Achei mais engraçado O macaco daqui do Japão Os macacos estavam bem bonitinhos Os macacos daqui do Japão, mãe Se você olhar o olho dele, né? Ele fica brigando com você Você não pode olhar o olho dele É estranho o macaco do Japão aqui Se você olhar pro olho dele, ó Não pode olhar pro olho Até os outros Mesmo que sejam os outros macacos Como fala macaco em japonês? Saru Saru? Hum E pinguim? Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Penguim Canguru Cangaru Cangaru Oi, filho Cangaru Flamingo Furamingo 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 Eu acho muito engraçado, gente Leão Rayon Rayon Vem do... Eles tiram do inglês, na verdade, né? Que mais que a gente viu? Cobra Reveio Que também vem do inglês Ahn... Que mais? Jacaré Ah, tinha jacaré, né? Como que é jacaré? Wani Wani E... Que mais? Acho que foi só isso que a gente viu Girafa Ah, girafa O que é girafa? Zerba Kirin Zou A girafa é kirim E o elefante? É... Zou E a zebra? Shimama Como que é a zebra? Shimama Não, o shimama Fala, né? Do... Que ele não tem aquelas pintadinhas assim Você tá mostrando seus peitinhos Não tá, não É shimama É aqueles negócios Ah, das listras, né? Eu tomei o shimama Daí, o mar O mar é que ele parece um cavalo Por isso que é shimama Hum... Entendi Muito estranho, né? Então é isso, gente Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até quarta-feira, hein? Quero ver todo mundo aqui Que isso? Olha Nudes, nudes no YouTube Nudes no YouTube Nudes, nudes? Vou colocar de título de vídeo Nudes no YouTube Nudes no YouTube